Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, que esteja todos muito bem. Hoje a receita é super fácil, é muito prático. A gente hoje vamos estar aprendendo a fazer costela de boi assada na panela de pressão. Isso mesmo gente, é rapidinho essa receita. Aqui eu tenho 1 kg de costela de boi, coloquei aqui um pouquinho de sal, agora eu coloquei páprica doce, tempero é a gosto, tá pessoal? Vou colocar aqui um pouco de pimenta do reino, um pouquinho de orégano, gosto muito de orégano, e também vou estar colocando sazon para carnes. Há um tempo atrás gente, eu fiz isso aqui, foi costela de porco assada, também ficou uma delícia, mas essa aí costela de boi, ganhou, tá? Ficou espetacular, ficou muito boa essa receita. Depois que eu coloquei os temperos, a gente vamos misturar ela, para pegar bastante sal. Dá uma misturada aqui gente. Vou colocar aqui mais um pouquinho de sazon, e vou dar mais uma misturada. E essa costela é muito rápido, dentro assim de 40 minutos está pronto, e não precisa colocar água, tá gente? É só a costela. E aqui eu piquei em rodelas duas cebolas, grande. Rodela num tamanho grande, tá gente? Mais ou menos assim, um dedo de espessura. Vou colocar um fio de óleo, pode ser um fio de azeite também. E vamos colocar aqui dentro da panela de pressão, a nossa cebola. Olha aí o tamanho, mais ou menos pode picar grossa mesmo. Precisa ser fininha não, que ela vai estar cozinhando junto com a carne. Forrei já lá o fundo da minha panela. E agora vamos estar montando aqui a carne por cima dessa cebola. Vamos dar aqui uma ajeitada nela aqui direitinho. E agora, depois que eu já dei uma arrumada, vou estar colocando o restante de cebola por cima. Vocês não precisam colocar água, tá gente? Pode ficar tranquilo que não vai queimar nem engarrar. Fica uma beleza. Agora vamos levar para o fogo, em fogo médio, e deixar cozinhando de 40 a 1 hora. E agora, pessoal, deixei 45 minutos, vou acabar aqui de tirar a pressão da panela. E vamos ver essa carne. Olha só gente, olha esse caldinho. Não coloquei água, tá? Não precisa colocar água. E ela cozinha assim, muito mais rápido do que o normal. Não coloque água, esse é o caldo da carne e da cebola. Ela soltou do osso, olha. Massinha. Ficou uma delícia. Ficou muito gostosa essa carne. Vale muito a pena fazer, tá gente? É rápido, prático e fica uma delícia. Vou mostrar aqui para vocês como é suculenta, tá? Vou tirar aqui um pedacinho para vocês verem, ó. Ficou uma delícia, ficou massinha. Ficou muito boa mesmo. E essa costela é uma costela bem gorda, vocês estão vendo? Olha, está bem amarelinha de gordura. Ficou top, muito boa receita. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. O meu muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!